A campanha de compras de São Bartolomeu está em vigor em Ponte da Barca numa iniciativa da Associação Conselhia e da Associação Comercial em parceria com o município. Com esta campanha, pretende-se sensibilizar a população a efetuar compras no comércio tradicional. Muito importante, nós teremos uma rumaria em moldes muito distintos. Nós, com esta situação de pandemia, teremos as pessoas com movimentos mais condicionados, com as regras da Direção-Geral de Saúde ou as restrições que impõem vão criar algum constrangimento, sobretudo numa altura em que nós estamos habituados a ver o comércio cheio de gente, porque não são só as pessoas que nos visitam e as pessoas que estão cá, mas também aqueles barquenses que estão fora, nomeadamente a nossa comunidade imigrante, em que criam aqui um movimento muito grande no nosso território. Este ano será mais diminuto, será mais condicionado, por as razões que acabei de referir, e urgir a criar uma iniciativa que promovesse aqui o apoio ao comércio tradicional. Num ano atípico, o comércio, nomeadamente o comércio tradicional, foi um dos setores mais afetados. Nós vamos realmente ter as festas de São Barco como eu estou num programa alternativo, um programa completamente diferente, e este é o nosso pontapé de saída. Decidimos fazer esta campanha aproveitando o comércio, vamos tentar ajudar aqui o comércio a dinamizar o nível de compras. Com esta campanha, fazer uma aproximação ao comércio, esquecendo um bocadinho a pandemia, este momento triste que estamos a viver, e então, fazemos hoje o pontapé de saída para esta que é a nossa campanha, esta nossa rumaria alternativa. Sujo de uma maneira muito simples e natural, digamos, a nível de conversa, entre o presidente da Associação de Festas da Rumaria, o Ingenio Pereira de Bragança, também em parceria com a Autarquia, de uma maneira geral, todos a conversar e todos a pensar um pouco, dizer o que é que podemos fazer para, no fundo, dar uma outra dinâmica. Este ano, um ano diferente, todos nós temos consciência disso, e, portanto, era preciso dar uma nova ênfase, dar uma nova, digamos, a lavacange ao comércio. E, portanto, sentámos, parámos, pensámos e achámos que era interessante, digamos, criar algo que, no fundo, fomentasse as compras no centro urbano, no centro histórico, aqui do Ponto da Barca. Os comerciantes locais viram a iniciativa como uma grande mais-valia. Da nossa parte, achámos uma grande ideia esta iniciativa que tomaram, porque, efetivamente, o comércio local precisa muito de novas ideias e destas ideias de onde partem, porque só assim é que ele pode, efetivamente, continuar. É uma iniciativa que vem promover o negócio local que foi afetado, muito afetado pelo Covid, e vem promover os nossos produtos da terra e dar mais qualidade, porque também temos serviço personalizado, algo que, se calhar, nos estabelecimentos, espaços comerciais, e assim não dão tanto valor. E acho que isto é uma mais-valia para nós. Pronto, nós estamos num meio muito pequeno. Temos que resolver, temos que nos adaptar a estas novas soluções. Isto é uma solução agradável e que cai bem neste show. Acho que toda a gente fica, ficamos nós bem e ficamos bem também quem vier a comprar. Pretende-se também incutir um espírito festivo nas ruas de Ponte da Barca, de forma a lembrar a rumaria de São Bartolomeu.